Temos uma matéria também, um Dois Toques, com o Diego Alves, goleiro do Flamengo, que nós vamos colocar agora para você saber quais os gostos do Diego Alves. Bora, Diego Alves! Manda ver. Tá preparado? Preparado. Vamos lá, então. Melhor jogador na sua posição hoje? Uma pergunta difícil, mas... Eu colocaria o Buffon pela história e pela temporada que ele fez. Um super-herói? Homem elástico. Gostaria de defender um pênalti do... Pô, isso é difícil, hein? Peraí, deixa eu pensar. Neymar. Nunca tive a possibilidade de enfrentar o Neymar e ele bater um pênalti assim. Não, de enfrentar eu já tive, mas ele bater um pênalti não. Um lugar que gostaria de conhecer? Pô, mas essas perguntas são difíceis. Não dá para parar para essas perguntas, cara. Mas eu gostaria de ir para aqueles lados ali de Bahamas. Eu acho bacana. Ídolo na infância? Tafarel. Uma sobremesa? Torta holandesa. Ela é feita de bolacha de maizena e por dentro ela tem um creme que você pode comer ou ela como sorvete e em cima ela tem uma calda de chocolate. Aqui é torta alemã? Pô, lá é torta holandesa. Vai saber que no outro lugar é torta da Rússia, né? Eu não sei. Jogador mais difícil de enfrentar? Cristiano Ronaldo. Um estádio? Maracanã. Um emoji? Aquelas carinhas? Aquela com óculos escuros. E para terminar, qual o seu prato favorito? Arroz, feijão, farofa e um bife. Valeu, Diego! Matéria legal, aliás, essa matéria do estoque já vem nos acompanhando há muito tempo. Já fizemos com o Galinho, já fizemos com outros jogadores importantes do futebol brasileiro. E agora foi a vez do Diego Alves, mostrando aí quais os seus gostos, quais as suas características. Então é uma matéria bem legal para você poder curtir. Felizmente, chegamos ao final desse programa especial de terça-feira do Futebol Interior TV. Lembrando que todos os dias nós estamos de volta, sempre de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, no canal 8 da NET Campinas e também através das redes sociais. Lembrando a você, para você participar, acessar www.futebalinterior.com.br O maior portal com conteúdo esportivo da América Latina. Entre lá, clique, participe, acompanhe com a gente tudo o que o Futebol Interior, o site do Futebol Interior, traz para você. Um grande abraço, uma ótima noite, até amanhã. Tchau!